O que dou-lhe conta agora, o Botafogo iniciou a defesa do título com goleada sobre a equipa de Valência. Os alvinegros venceram por 4 a 0, dois jogadores fizeram os gols. Início da partida com as equipas a praticarem um futebol com pouco brilho, a Kikevi remata colocado para a defesa tranquila de Oblec. No minuto 34, Dica nesta jogada remata fraco para as mãos do guardião do Botafogo. A caminhar a passos largos para o intervalo, o rapidíssimo Vítor aproveitou a desatenção do defensor Dani para inaugurar o placar para a equipa do Botafogo. O golo fez bem a equipa de Danilo Diniz, que regressou do intervalo já com o 2 a 0, Vítor a bizar na partida. No primeiro quarto de hora da etapa complementar, Pedrito, que entrou para o lugar do lesionário Cardim ainda na primeira parte, amplia vantagem para o 3 a 0. Minutos mais tarde, Pedrito aproveitou um corte defeitoso de Dani numa tarde de oflicidade para fazer o quarto para a equipa do Bata. O Zezito evita o golo de honra da equipa do Valencia, naquele que foi praticamente a única oportunidade para a equipa de Barja durante o segundo tempo. Logo a seguir, Chubasco, que por várias vezes tentou o seu primeiro golo com a camisola do Botafogo, obriga Jutu a uma grande defesa, evitando o 5 a 0. Vitária Gorda dos campeões em título na estreia do Regional.